Minha veio falar de putaria criminosa DJ Alex da VS Logo eu, logo eu, o menino traficante Pegue pão de quatro e vai te empurrar Empurra nela a grossa Empurra nela a grossa Empurra nela a grossa Meus amigos de grega que eu peço de trinta Os amigos de grega que eu peço de trinta Tirando o coach levanta a mão Traga pistola, faz com ele Vai joga, 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 vai joga Veio falar de putaria criminosa Putaria criminosa, putaria criminosa DJ Alex da VS Logo eu, logo eu, o menino traficante Pegue e põe de quatro e vai te empurrar agora Empurra, empurra nela agora Empurra, empurra nela agora Empurra nela agora Meus amigos de grau que eu perde de treta Tirando o coach, levanta a mão De alguma pistola, fascina Vai joga, vai joga, joga Vai joga, joga E não joga pistola, não joga bem alto Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Na piroca dos cria Na piroca dos cria Na piroca dos cria Vai passando a xerequinha, vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha, na piroca dos cria Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado